Valeu? Oi. Bem pessoal, boa tarde. Meu nome é Thiago, fazendo o curso de eletrotécnica, 5.617, o número da turma. Eu irei explicar aqui a prova 1, a questão 5 da prova 1, circuito elétrico, para determinar a resistência equivalente desse circuito. Para facilitar na simplificação, nós devemos adotar pontos, ou seja, de um nó para o outro, deve ter determinado ponto. Nesse ponto, que é o ponto inicial, eu vou colocar ele como um ponto A. Vejamos. Ponto A é o ponto inicial. Aqui eu vou colocar como um ponto B. Do ponto A, tem outro nó logo em seguida. Esse nó, eu vou adotar ele como um ponto C. Observamos essa linha, ela vem, tem uma abertura. Você tem que prestar atenção nisso. Quando tem essa abertura, não significa que essa linha está ligada com outra linha adjacente. Ou seja, quando tem essa abertura, significa que essa linha é única. Ela continua no primeiro ponto. O ponto B, ela vem, abre, vem novamente e termina no mesmo. Como esse ponto é igual a esse, então ele será chamado de ponto C. Temos outro ponto em seguida. Passa do ponto C, ponto D. Observamos no ponto D, que é a mesma coisa no ponto C. Ele vem, como ele está por baixo do ponto C, ele não tem ligação alguma com o ponto C. Ele vem direto e termina aqui. Ponto D. Adotando o sentido dos nóis, facilita bastante para a resolução do circuito. Veja como o circuito será fácil. Vamos adotar o sentido do ponto A para o ponto C. Vem quatro revistores que tem nele e a partir daí redesenhar o circuito. Do A para o ponto C, nós observamos que tem apenas um revistor, ou seja, revistor de dois nomes. A para o C, dois. Então, automaticamente, de A para o C, dois. Vejamos agora. Vejamos agora. Do ponto C até o ponto B. Observe. Do ponto C até o ponto B, existem dois revistores. Todos nós sabemos quando o revistor de lição em série, automaticamente ele se toma. Ou seja, esse revistor de 15 homens, junto com esse revistor de 10, ele se toma, transformando em um revistor de 25, do ponto C até o ponto B. Observamos aqui, do ponto C até o ponto B, de 25. Vamos seguindo por que coisa? Do ponto B para o ponto C, a mesma coisa. Passa pelo revistor de 10, vem, segue, passa pelo outro revistor de 41. Do ponto B para o ponto C. Como sabemos, lição em série, ele se toma. Resolução 51. Vamos, novamente, do ponto C para o ponto B. Vemos que é a mesma coisa que os outros revistores. Possui dois revistores e estão em série, automaticamente se toma. 30 com 20, 51. Agora vem do ponto D para o ponto B. Ou seja, a finalização do ponto D para o ponto B, existe apenas um revistor de 8 homens. Nós já temos todos os dados aqui, todos nós, basta apenas ligarmos. Se observarmos agora o circuito, do ponto A para o ponto C e do ponto B para o ponto D, eles estão sozinhos, correto? Sim. Agora, observamos aqui que existem três pontos. Ou seja, como eles estão separados, este ponto está em paralelo com esse, que automaticamente está em paralelo com esse. Eles não estão em série porque existem os nós do ponto C e do ponto D. Por esse motivo, eles não estão em série. Então, vamos redesenhar o circuito mais uma vez, sabendo que já temos todos os dados para facilitar bastante na nossa resolução. Observamos aqui agora. Pegamos o ponto A para o ponto C, que foi o de dois homens que eu já descobri. Observe. Aqui eu pego do ponto C para o ponto D, pode ser embaixo ou em cima. Do ponto C para o ponto D, 25 homens. Do ponto D para o ponto C, 50. Do ponto C para o ponto D, 50. E o último, que como nós já vemos, do ponto D para o ponto B. Do ponto D para o ponto B, 8 homens. Facilita bastante, né, pessoal? Para a resolução que, primeiramente, parecia ser algo estrondoso, algo bastante complexo, observamos agora que simplificou bastante. Vamos lá na resolução. Pronto, pessoal. Observamos aqui. Como a gente já simplificou o circuito, já facilita bastante. Vou redesenhar o circuito simplificando para você ver como fica fácil. Ponto A. Dois homens. Aí vem, 50 está em paralelo com 50. Observamos. Todos nós sabemos como eles estão em paralelo e são do mesmo valor, automaticamente o resultado dele é a metade. Como 50 está em paralelo com 50, a metade dele seria 25. 25. 25 por 25. 25 por 25. E todos nós sabemos, como eu já tinha explicado anteriormente, que o mesmo resultado. 25 por 25, a resolução do paralelo com o mesmo valor é a metade. 25 em paralelo com 25, deu 12,5. 25 por 25, ou seja, deu 12,5. 26,5. 12,5. Veja como ficou fácil. Não tem entendimento. Veja como ficou fácil esse circuito se transformar nesse. Estão todos em séries. Ponto A para o ponto B. Basta somarmos. 2,11 mais 12,5 ohms mais 8 ohms igual a 22,5 ohms. Observamos que o resultado é 22,5 ohms. Tchau.